Sejam todos bem-vindos e bem-vindas de volta à Cozinha do Manhã Diversa. Está começando mais um Bora Rangar. No Bora Rangar de hoje vamos dar uma volta pelo Oriente Médio, caminho das Arábias. Vamos aqui experimentar um doce feito com macarrão. Um pouco inusitada essa receita, mas é muito tradicional para os povos árabes e você vai encontrar em alguns restaurantes árabes. Pode ser até que você já conhece o Kinef, é esse doce preparado com cabelinho de anjo que você vai aprender comigo agora. Ficou curioso ou curiosa para aprender essa receita? Já sabe. Papel e caneta na mão, celular para tirar foto da tela que hoje tem Kinef aqui no Bora Rangar. Para fazer essa delícia árabe de macarrão, você vai precisar primeiro para a montagem meio quilo de macarrão cabelinho de anjo, 450 gramas de ricota fresca, uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 200 gramas de manteiga sem sal, 150 gramas de nozes para decorar, para a calda, 200 gramas de água, ou 200 ml, né? Água, grama e ml são equivalentes, né? Um quilo de água representa um litro de água, 200 gramas de açúcar, um pau de canela, quatro cravos da Índia, as raspas e o suco de um limão e as raspas e o suco também de uma laranja. Olha, vamos começar esse prato aqui falando o seguinte, ele é muito rápido o preparo dele, então você já pode colocar seu forno para pré-aquecer a 180 graus, tá? Depois eu te lembro de novo essa temperatura, mas o forno a gente sempre tem que deixar aquecendo ali uma meia horinha e é mais ou menos o tempo que a gente vai levar para preparar aqui, então começa ali ligando o seu forno a 180 graus. Depois você vai pegar a manteiga e usa bastante manteiga mesmo, tá? A gente vai colocar essa manteiga para derreter aqui na panela. Como é muita manteiga, então eu vou começar por ela, porque ela vai demorar ali para derreter. E aí, o ideal, como se não vai colocar azeite aqui, porque nessa receita não vai azeite, né? Não é para trazer o sabor do azeite para cá, que geralmente a gente protege a manteiga aqui colocando um pouquinho de azeite. Eu vou abaixar o fogo e vou deixar isso aqui acontecendo fogo baixo, porque aí eu não corro o risco da minha manteiga queimar. Mas ainda assim é importante ficar de olho, né? Quando ela acabar de derreter completamente, a gente já vai entrar com o macarrão aqui. Enquanto ela vai derretendo, eu já vou te mostrar aqui, ó, o que você vai fazer com o seu cabelinho de anjo. Aqui como se estivesse fazendo aquele prato espanhol, Fideus, que eu já ensinei aqui no Borahangá. Você pode encontrar lá no YouTube, no nosso canal youtube.com.br.tv diversa. Se inscreve lá, essa receita sai lá, todas as nossas receitas estão lá. E eu já ensinei a fazer Fideus. Você vai pegar aqui, ó, cabelinho de anjo e vai quebrar assim, ó, igualzinho nos Fideus. Os Fideus, pra quem não sabe, é tipo a paella, que a gente fez recentemente, também é um prato espanhol. Só que a paella é feita de arroz, né? E o Fideu é feito de macarrão. Basicamente são receitas muito parecidas. E até na forma de preparo mesmo. Só muda o carboidrato. Olha aí, ó. Então, cabelinho de anjo bem quebradinho, tá? Você vai dividir, ele vai ficar parecendo até uma batatinha palha. É essa que é a ideia mesmo. Ele é bem fininho e é aí que a gente vai conseguir cozinhar ele naquela manteiga derretida e depois ele acaba o cozimento dele no forno. Enquanto ainda a manteiga não derrete, porque ela já ainda não derreteu, né? Muita manteiga. E a gente tá fazendo no fogo baixo pra ela não queimar. Eu vou começar também o preparo da nossa calda. Então, eu vou pegar aqui, ó, os ingredientes da calda. Essa calda aqui é uma adaptação, tá, gente? Geralmente, as receitas árabes de sobremesa, elas pedem água de rosas e água de flor de laranjeira. Dois ingredientes complicadinhos pra gente aqui no Brasil. Então, o que a gente faz, né? O que o mundo árabe fez ao longo desse tempo de imigração que não consegue ter acesso, não conseguia, né? Os panoramas foram mudando. As receitas foram sendo adaptadas, assim como as receitas italianas também, né? A gente já falou sobre arroz piamontese, um exemplo. Aqui a gente vai produzir uma calda que vai lembrar, né, o aroma ali da água de flor de laranjeira e também essas especiarias, elas estão presentes na receita. Então, a gente vai trazer tudo aqui pra dentro, ó, todos os ingredientes dessa nossa calda. A água, suco de laranja, a raspa da laranja, o açúcar cristal, ó, aqui, né, uma rama de canela. Vamos colocar uns dentinhos de cravo também. Além da raspa do limão, então vai trazer uma citricidade. Então, fica uma calda docinha, mas ao mesmo tempo, né, muito saborosa, tem citricidade, tem o aroma ali das especiarias. Essa aqui já vou deixar no fogo alto ali, porque eu preciso que ela ferva. E aí, depois que ela ferver, a gente vai deixar ela dar uma rápida engrossadinha. E aí a gente vai usar ela pra molhar o nosso doce, né? A gente vai molhar ele antes de ir pro forno com essa calda. E depois que sai do forno também, a gente vai dar uma caprichada nessa calda, porque ela tem muito sabor. Então, vamos lá, ó. A manteiga já tá quase toda derretida. Eu vou lá pra panela com você agora, porque a gente tem que refogar esse macarrão. Vem cá, ó. Com a espátula, você pode aqui agilizar o processo do derredimento da manteiga. Se você vira ela aqui, esfrega no fundo ali, ó. Ela vai derretendo mais rapidinho, tá vendo? E aí, depois que ela estiver toda derretida, agora, como eu tô aqui tomando conta, ó, vou subir o fogo, que eu também preciso que agilize, né? Mas aí eu tô aqui de olho, viu? Eu vim pra cá, eu posso subir o fogo. Eu tô mexendo, eu tô de olho. Ela não vai queimar se eu ficar ligado aqui. E aí ela vai acabar derretendo mais rápido, né? Então, vamos lá. Vamos repassar os passos que foram dados até agora. Primeiro passo, liga o forno a 180 graus. Segundo passo, coloca a manteiga pra derreter em fogo baixo. Enquanto você quebra o macarrão, coloca também já a sua calda pra ir fervendo aqui e apurando. Fez tudo isso. Manteiga derretida aqui, já tá quase derretida por completo, ó. Observa que ela tá fervendo, então, ó, tem uma tendência de queimar nas bordas. Então, você vem, vai tomando conta aqui das bordinhas. Agora sim, derreteu completamente a nossa manteiga. A gente vai refogar o macarrão cabelinho de anjo aqui dentro. E aí, nessa parte, ó, vou até pegar uma luva aqui pra segurar o cabo dessa panela que esquenta. A gente precisa agora incorporar, né, a manteiga no macarrão. Muito cuidado, gente, porque esse macarrão, ele é muito delicado, né, como eu já falei. Ele é super fininho, ele precisa aqui de que você fique atento, senão ele também queima. Então, ó, pode fazer no fogo alto, mas se for fazer no fogo alto, tem que fazer igual eu tô fazendo aqui, ó. Não pode cochilar. Tem que ir dando atenção pra ele aqui, revirando e remexendo. Ele vai ficar douradinho. A gente precisa garantir aqui, ó, que todas as partes dele, né, estão já untados, embebidos aqui na manteiga. E muita atenção, você pode ir também fazendo como eu tô fazendo aqui, ó. Já ir quebrando mais ele aqui. Quanto mais você quebrar, mais quebradinho, melhor, tá? E aí ele vai começar a ganhar uma cor. Você já pode observar que ele tá ficando mais dourado, né, mais brilhante. Quando ele tiver bem douradinho, a gente vai desligar e retirar ele aqui, ó. Então você não pode parar de mexer, ó. Tô sentindo que a minha panela tá muito quente, então eu vou abaixar um pouco o fogo. Ela já acumulou bastante calor, né, essa panela minha aqui, ela retém bastante calor, ela tem um fundo triplo. Então, se eu tô observando que parece que começou a queimar, algum que eu esqueci de puxar aqui, tá perdido ali, e começou a querer queimar, aí você vai lá e abaixa o fogo. Vai controlando sempre a temperatura do que você tá fazendo, observando, né, a nossa visão, ela é um indicativo muito importante na cozinha, assim como o olfato, a audição, a gente tem que se entregar, ficar atento no que tá acontecendo aqui pra não perder a receita. e aí a gente segue aqui mexendo, ele já tá começando a querer, né, pegar uma corzinha, você não pode parar não, vamos lá, vamos mexendo aqui, vamos deixar esse macarrão refogar, porque se você para de mexer, o que acontece? O fundo dele tende a dourar mais que a superfície, aí você vai começar a ter um processo aqui de queima que vai amargar o seu doce, né, carboniza ali as moléculas ao invés de caramelizar, que a gente quer buscar aqui uma caramelização desse trigo, né, do glúten aqui presente nessa receita, então, ó, tem que ser com calma, paciência e não pode parar. Aí quando a gente voltar lá do intervalo, você já vai ver a cor que ficou isso aqui, tá? Mas é assim, ó, eu tenho aqui até um exemplo pra te mostrar. Vem cá que eu vou pegar aqui que você vai poder ver. A gente já tem aqui um kinefe já montadinho, ó, consegue fechar aqui pra mim, Gil, ó? Fecha nele aí que a gente vai conseguir mostrar a cor que fica, porque senão a gente, ó lá, tá vendo? Ele fica avermelhado assim, bem douradinho. Na hora que chegar nessa cor aqui, você vai parar e vai tirar de dentro da panela pra não queimar, tá? Então é seguir o que eu tô fazendo aqui, mexendo sempre até atingir aquele dourado bonito ali sem queimar. Enquanto eu ia mexendo aqui, você fica de olho ali, ó, que a calda ela já ferveu e aí ferveu você abaixa o fogo, tá? Deixa ela ferver agora no fogo baixo, apurando aqui uns 3, 4, 5 minutinhos pra ela engrossar um pouquinho e aí depois é só desligar e deixar esfriar também, tá? E agora a gente vai então preparar o recheio enquanto o forno ainda vai aquecendo ali. A gente vai dar conta aqui do nosso recheio e vamos montar o nosso kinefe pra botar pra assar. Então a gente vai pegar aqui as nozes, ó. Essa receita ela é feita mais tradicionalmente com pistache então quem quiser fazer a substituição pelo pistache também tá liberado é que as nozes são mais baratas mais fáceis de encontrar aquela questão de adaptar, né? Pro nosso jeito brasileiro de preparar também não só pelo fato da hoje em dia, né? Não só pelo fato da disponibilidade do ingrediente porque a gente encontra até aquela famosa água de rosas a água de laranjeira que eu falei que é na verdade no lugar daquela calda ali que a gente fez aqui no caso pistache a gente também já encontra mas são produtos mais caros então que a gente não vai deixar de fazer a receita porque a gente não tem eles, tá? Ó, vou separar algumas nozes assim uns pedaços maiores pra gente poder fazer uma decoração e não precisa ser ela inteira, tá? Eu já comecei a cortar aqui, ó mas uns pedaços maiorezinhos eu vou pegando aqui e aí a gente usa depois pra decorar, ó então aqui já é o suficiente e aí você também não vai precisar picar isso aqui muito, né? bater no processador nada disso é aqui grosseiramente mas não é também muito grande então dá uma atençãozinha pra essa parte a gente vai fazer o que chama aqui quase como se fosse um xerém xerém um pouquinho mais fino, né? quando você faz aquela farinha um pouquinho mais grossa aqui não aqui, ó é aqui flocos de nozes, tá? então eu vou passar aqui já pra essa minha tigela estão as nozes aqui já picadinhas a gente vai adicionar ali dentro agora, ó a nossa ricota fresca e aqui eu vou vir com a ajuda de um garfo, ó pra esfarelar, né? esmigalhar essa nossa ricota aqui, ó você deixa ela um pouquinho antes da gelada fora da geladeira pra facilitar que se ela tiver gelada fica mais durinha você vai conseguir também mas deixa ela fora da geladeira por um tempo vai ser bom, tá? então, ó você pode vir até se tiver muito dura igual pra mim tava achei que na ponta do garfo aqui tava um pouquinho dura eu venho aqui na ponta dos dedos tá vendo, ó? esmigalhando com a mão mesmo, tá? não é pra também desmanchar completamente pode ficar uns pedaços aparecendo não tem tanto problema assim mas, ó esses maiorizões assim, ó a gente vai desfazendo aqui com o dedo tá? aqui é ricota sem tempero é ricota natural, tá? não é aquelas temperadas e nem ricota cremosa também não é ricota em barra fresca tá? então mistura ela já aqui, ó já vai facilitando aqui né? é incorporar os ingredientes né? ricota misturada com a noz a gente vai entrar aqui agora, ó com o creme de leite o leite condensado e a gente vai misturar bem pra gente poder fazer a nossa montagem meu cinegrafista Gil tá de volta tava de férias hoje ele tá comigo aqui ó tá acompanhando de pertinho Gil ele tá atento hoje tá? Gil seja bem-vindo de volta tava com saudade você foi bem substituído tá? porque quem quem veio aqui sabe do que tava fazendo que é meu amigo também Petitinho vou deixar um abraço aqui pro Lucas Godinho Petitinho mas o Gilberto de casa tá de volta Gilberto seja muito bem-vindo espero que você tenha aproveitado as suas férias tá bom? já já a gente vai fazer essa montagem aqui deixa eu só retirar isso aqui pra facilitar a visualização então vamos lá já tá tudo preparado o nosso recheio já tá pronto a massa também né? vamos falar assim a massa né? que não deixa de ser também já tá ali pronta a gente vai montar esse kinefe aqui numa travessa tá? é um dos tipos de montagem que tem como a gente fazer mas eu vou mostrar pra você que dá pra fazer de outras formas também eu tenho um aqui na geladeira ó que a gente fez num aro de cortar massa de pão então aqui não é isso aqui não é uma forma de fundo removível ela não tem fundo na verdade a gente colocou aqui um papel alumínio protegendo colocou em cima de uma forma isso é um aro só ele é vazado lá embaixo montou aqui dentro e assou agora tá gelando ali ó daqui a pouco a gente desenformar e cortar então dá pra fazer numa forma de fundo removível pra você desenformar você pode fazer em formas individuais vou deixar esse aqui na geladeira mais um pouquinho você pode fazer em forminhas individuais sabe forminha de cupcake forminha de pão de mel forminha de empadinha dá pra fazer fica super legal é muito usado também pra esse prato mas eu acho que o mais democrático que todo brasileiro vai ter em casa é um pirex né? essa nossa assadeira de vidro aqui é famosa já então fácil de fazer assim né? porque aí todo mundo consegue fazer vou trazer uma camada de macarrão aqui pra dentro não precisa preocupar em untar porque isso aqui é manteiga pura né gente? foi 200 gramas de manteiga aqui eu não tenho que agarrar aqui né? manteiga vai fazer o trabalho dela o cheiro disso aqui é assim incrível incrível tá? enquanto você vai manuseando assim você vem invadindo as narinas assim sabe? uma coisa de louco mesmo tá? o aroma disso aqui então você pode deixar metade pra baixo metade pra cima faz essa camada aqui agora a gente vem com esse recheio maravilhoso de ricota nozes leite condensado a pura delícia fala sério hein? ó espalha ali pra dentro vamos montar aqui como se estivesse fazendo uma montagem de uma lasanha de um pavê né? aquelas velhas camadas né? que a gente tá acostumado beleza agora a gente vai cobrir com mais uma camada da nossa massa o nosso cabelinho de anjo tostado na manteiga ó fica bem molhadinho tá vendo? e como se não bastasse ainda tem a calda né? que a gente não pode esquecer então ajeita aí o macarrãozinho cobre tudo bem fica bonito demais esse doce hein? a Mari falou no começo do bloco realmente né? ele chama atenção o visual dele já bate essa curiosidade quem não sabe como foi feito vai ficar naquela você é macarrão? tô achando que você é macarrão realmente é né? você pode fazer aquele mistério também finge que não é vamos fazer assim ó vai vir com a faca cortando aqui umas fatias já e que vai ajudar a depois você conseguir partir a fatia e também a entrar a calda aqui pra dentro tá? então você já pode fazer esses cortes aqui pré-delimitar esses cortes aí na sobremesa ó e aí agora a gente vai molhar com a calda vem com a ajuda assim ó de uma conchinha molhando bem pra saborizar isso aqui é o puro sabor né? do açúcar que vai adoçar o nosso macarrão também então aqui tem o aroma da laranja o aroma do limão o cravo a canela que vai deixar tudo muito saboroso pode ter certeza ó e capricha pode molhar bem molhadinho a ideia é essa mesmo tá? que esse caldo ele vai descer vai molhar o macarrão lá embaixo também vai saborizar o nosso recheio e aí aqueles pedacinhos de nozes que nós separamos ó a gente vai colocar bonitinho decorando assim as fatias do nosso knef aqui ó o forno como eu disse né? pré-aquecido a 180 graus agora é só botar pra assar e é rapidinho 10 minutos aí depois você pode deixar esfriar em temperatura ambiente ou até levar pra geladeira pra comer geladinho você é quem vai decidir tá bom? agora chegou a minha hora de experimentar e ser feliz então ó eu vou cortar uma fatia desse aqui pra mim a gente vai colocar aqui no prato ó uma fatia generosa bonita ah outra coisa também né? que eu esqueci você pode deixar aqui ao lado ó pra servir um pouquinho da calda que sobrou e aí antes de servir também você já dá mais um banhozinho na calda porque ela traz um perfume todo especial mas você deixa a parte também quem quiser colocar mais no prato ó fica aí a finalização se você gostou dessa receita gosta do meu trabalho acompanha o Bora Arrangar por que que você ainda não me segue lá no Instagram hein? tô te esperando por lá tá? meu Instagram arroba chefe Arthur Veloso a produção colocou na tela aí me segue lá pede o seu abraço manda foto da receita se fizer posta lá me marca tem algumas receitas exclusivas ali nos destaques tem coisa boa pra vocês lá promoção ó tem que entrar lá tá perdendo quem não foi dá licença chegou minha hora de experimentar e ser feliz Bora Arrangar olha hum sobremesa ó hum 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 gente pra quem gosta de doce assim que não é muito doce eu me amarro eu gosto de doce de qualquer jeito na verdade eita difícil hum faz isso aqui não vai arrepender não muito gostoso ó hum Música 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 Música